Se você me diz de cara desinteressada Se alguém vem me falar de amor Totalmente antenada na minha parada Porque eu me dou Sou assim, eu não vou dar um pega pra você Parar de achar que eu sou chata Que eu sou rude, eu sou assim Eu sou rebelde, mas eu tenho causa Eu sou careta, mas eu tenho atitude Mas ó, me estendida Eu não tô pensando no que eu tô falando Mas ó, me entira, não vai comigo Que na minha casa eu mando Eu não sou tenta de te ligar De madrugada por você chorar Eu não espero que isso aconteça É só desconfiar Eu sou pior do que você Deixa rolar Deixa que eu faço do meu jeito Eu faço do meu jeito Deixa rolar Se quer fazer então faz Então faz direito Deixa rolar Deixa que eu faço do meu jeito Deixa rolar Se quer fazer então faz Então faz direito Se você me fez Se você me fez Dejada, desinteressada Se alguém me falar Se você Tô totalmente alternada Na minha parada Porque eu me dou valor Eu não vou dar o pega Pra você falar Deixar que eu sou chata Que eu sou rude Sou rebelde Mas eu tenho calça Sou careta, mas eu tenho atitude Mas ó, me estendida Eu tô pensando no que eu tô falando Mas ó, me estendida Eu tô pensando no que eu tô falando Na minha casa eu mando Eu não soube se que eu vou te ligar Te mando cara por você chorar Eu não espero que isso aconteça É só desconfiar Deixa rolar Deixa que eu faço do meu jeito Deixa rolar Se quer fazer então faz Então faz direito Deixa rolar Deixa rolar Deixa eu faço do meu jeito Deixa rolar E eu faço do meu jeito E aí